Depois que aprendi a fazer esse aperitivo, nunca mais parei de fazer aqui em casa. É facinho de fazer e o resultado é maravilhoso. Para estar fazendo, nós vamos precisar de 5 gomos de linguiça toscana. Faça um corte na linguiça e retire toda a carne, deixando só essa pele. Ou você pode fazer de outro jeito também, é só segurar a pontinha e apertar limpando toda a tripa e ela vai ficar assim. Em seguida, vai cortando, batendo a faca na carne, para ela ficar bem soltinha e bem picada. Pronto, agora é só passar para o recipiente. Aproveitando, já deixe seu like e compartilhe essa receita. Agora, coloque uma cebola média picada, um ovo e uma xícara de cebolinha bem picadinha. Misture bem para o ovo se juntar com a carne de linguiça e vamos colocar aos poucos farinha de pão. No meu bolinho, eu não coloquei sal, pois a linguiça já é temperada. Mas se você achar que precisa colocar um pouquinho, vai adicionando devagar. Misture bem até a massa dar liga e ficar nesse ponto se juntando na mão. Para dar forma no bolinho, eu vou pegar uma porção de massa, vou apertar bem e fazer um buraquinho no meio. Para rechear o bolinho de linguiça, eu estou usando o creme cheese, mas você pode usar o queijo ou um pedacinho de mussarela. Para fechar o bolinho, vai apertando devagar, depois aperte e dê uma leve boleada. E fica assim. Agora é só enrolar o restante da massa e para empanar, eu estou passando na farinha de mandioca ou você pode usar de pão também. Antes de fritar, leve para o freezer por no mínimo uns 30 minutos. Quando for fritar, frite em óleo em temperatura média, assim ele vai cozinhar por dentro e não vai ficar cru. Quando os bolinhos estiverem bem douradinhos, retire do óleo e coloque no papel toalha para escorrer. Esse é o aperitivo mais fácil e gostoso que você vai fazer. Com esse recheio cremoso, gente, fica impossível de comer um só. Faça esse bolinho de linguiça e chame seus amigos e familiares para provar. Eu tenho certeza que todos vão gostar. Um abraço e muito obrigado por assistir.